Olá Brasil, olá você que nos acompanha aqui em nossas redes sociais, Giripoca da Positiva e o Goiano Chapéu de Couro, hoje cinco de novembro de dois mil e vinte e dois, nós estamos falando ao vivo aqui das águas do Rio Araguaia, na BR um cinco três, divisa do Pará com o Tocantins, essa obra de suma importância para o nosso Brasil e também para a nossa região aqui de São Geraldo Araguaia no Pará e também Xambioá no Tocantins iniciada em dois mil e vinte no mês de abril pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro a obra tem previsão eh de ser inaugurada em julho de dois mil e vinte e três essa obra está orçada em mais de cento e cinquenta e sete milhões de reais eh e a você que nos acompanha em todo lugar no Brasil e no mundo giripoca da Positiva e Goiano Chapéu de Couro hoje sábado hoje final de semana e a gente vai esclarecer aqui os fatos eh de pessoas da própria cidade nossa de São Federal do Araguaia que desde o início né é contra essa obra e fica gravando os vídeos com fake news dizendo que essa obra aqui ela tá parada foi iniciada aí no governo da ex-presidente Dilma e que estava parada agora durante toda a gestão Bolsonaro. Quero esclarecer pra todo o Brasil e o mundo que as fake news né do povo do PT aí já começaram e está faltando a verdade aí pelo amigo que gravou o vídeo dizendo que essa obra é está parada no governo Bolsonaro. Hoje é sábado é claro hoje não tem ninguém trabalhando mas pra quem nos acompanha nas nossas redes sociais diariamente sabe que essa obra se iniciou no governo Bolsonaro e não no governo PT igual ele está falando né? Então esclarecimento aí as pessoas porque a partir de agora as fake news da galera do PT já está começando né? Dizia que era o pessoal do Bolsonaro e as fake news deles são grave. Então esclarecendo pra você uma obra de mil setecentos e vinte metros de extensão ligando os dois estados as obras continuam avançando. Lembrando que até trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e três o presidente ainda é Bolsonaro e nós queremos e vamos continuar gravando e vamos continuar mostrando essa obra independente de quem seja o governo independente de quem esteja no poder e se parar a gente vai cobrar. Nós estamos aqui pra mostrar o que é a importância dessa obra da ponte do rio Araguaia para todo o Brasil um sonho antigo de mais de cinquenta anos que o nosso capitão Bolsonaro né? Está fazendo e eu digo lá mais uma coisa muita gente que critica o Bolsonaro irá sentir falta do Bolsonaro não vai demorar muito não daqui um ano seis meses tem muita gente que vai estar chorando aqueles que critica aqueles que critica né o governo Bolsonaro vão sentir saudade do capitão pode ter certeza aqui você está vendo que eles estão fazendo o preenchimento daquela daquele pilar ali ó igual aqui ó tá vendo ó eles já preencheram ali aquela brecha ó entre fica a cabeceira do pilar um entre o outro fica aquela brecha é que ela é fechada por último porque aqui precisava passar as treliças então como as treliças elas não vão ser mais usadas aqui ó fica aquele ferro lá na cabeça lá ó tá vendo ó na cabeça do pilar ó aí eles estão tirando aqueles ferros colocando mais pra diante e fazendo aí o preenchimento do tabuleiro a você que nos acompanha em todo o Brasil mandar um abração pra nossa dona Maria Dias Ventura sempre contribuindo com o nosso trabalho né deixou uma contribuição agora essa semana quero agradecer a senhora dona Maria agradecer a todos os amigos que sempre estão nos ajudando mandar um abração pra o senhor Amadeu Agaravelli né a Demi Marim a você ligado a você conectado em todo o Brasil Giripoca da Positiva e o Goiano Chapéu de Couro lembrando que as águas do Rio Araguaia tem subido e tem subido muito nos últimos dias ali no meio do rio nós estamos indo com indireção no meio do rio que já foi lançada né Goiano a segunda viga do vão 18 ao 19 e agora tá faltando muito pouco pra chegar ali no meio do rio então você que está nos acompanhando mandar um abraço aí pra nosso amigo Fernandinho engenheiro geral dessa obra fantástica a ponte sobre o Rio Araguaia o pessoal do consórcio Xambeuá mandar um abraço pro pessoal do DENIT do Tocantins e também do DENIT aí de Brasília ao ministro Marcelo Sampaio esse jovem que vem fazendo um belíssimo trabalho aí à frente do Ministério de Infraestrutura né em Brasília um forte abraço a todos os amigos aí na capital federal o pessoal do grupo de WhatsApp do Ministério de Infraestrutura que nos acompanha aqui no nosso canal no YouTube também no Facebook você também pode nos acompanhar e seguir a gente em nossas redes sociais no Kawai no Tik Tok também no Instagram né a você em todo o Brasil quer contribuir com o nosso trabalho quer nos ajudar o nosso Pix é o 702-184-472-72 e nós iremos mostrar pra você agora pode acelerar mais um pouquinho Goiano que o pessoal já lançaram a segunda viga é do 18 ao 19 já estão lançando as vigotas e também já colocando as lajes então tá faltando agora só dois vão pra chegar lá no 21 até o pilar 21 a os vão são de 37 metros o pessoal já estão começando a fazer ali a cabeça do pilar do número 21 você vê agora ó olha aqui ó 18 ao 19 já foi colocada a segunda viga já foi colocado também a viga de travessa ali no meio já foi ter feito a concretagem pelo visto tá faltando a do final né já começaram a colocar aqui as lajes ó e as próximas vigas será do 19 ao 20 lembrando que até o 21 as vigas serão de 37 metros de 37 metros então nós vamos até o 22 né Goiano bora lá é meu amigo Goiano homem do chapéu de couro meu filho ainda não é inscrito nosso canal se inscreva dá essa força pra gente aí dá essa moral estamos aí chegando aos 27 mil seguidores mais inscritos aí no nosso canal no YouTube no Facebook estamos chegando aí aos 29 mil seguidores compartilha marca um amigo e venha junto com a gente olha aqui ó o de número 21 tá em obras já colocaram aquela ferragem ali ó da cabeça dele né cabeça do pilar que a fala e estão finalizando aqui ó o 21 tá então tá faltando apenas dois vãos pra chegar aqui no meio do rio ó até o 21 é de 37 metros quando do 21 ao 22 56 metros e aqui ó você vê que aqui também é no 22 eles já estão tipo colocando uma estrutura pra fazer é umas vigas aqui embaixo né Goiano e é Goiano olha aí tem vários ferros aqui é no 22 trabalho não para o trabalho continua é uma obra fantástica ponte sobre o rio Araguaia e eu quero mandar um abraço aqui pra o pessoal aí que trabalha nessa obra né pessoal da solda nevosa olha aqui ó o 22 o gigantão até aqui é o meio do rio ó daqui ó meio do rio não daqui pra lá é o lado do Pará aqui é o vão central de 100 metros aqui ó olha lá ó aí do outro lado ali já é o tocantins e a gente acompanhando aqui os trabalhos aqui do lado do Pará vou falar agora com meu amigo Goiano o homem do chapéu de couro a você ligado a você com a você a gente vai ter conectado e aí seu Goiano como é que o senhor vai rapaz que saudade do senhor rapaz tá trabalhando muito Goiano trabalhando muito igual homem casado esses dias viu rapaz ele tá trabalhando ele não para é Goiano esses últimos dias tem dado uma rodada boa ó agora mas como é que vai tá tudo tranquilo né então tá bom graças a gente começou a chover começou a chover o rio encheu muito não Goiano pois é Goiano eu tô vendo aqui que eles estão botando quente aqui nos trabalhos aqui no 22 que o rio a água tá subindo né olha aí hein seu Goiano olha aí rapaz mandar um abraço é para o nosso amigo é o Kelpes né e a Dona Maria né olha rapaz o Tom Galhato também lá em São Paulo Tom Galhato que é jornalista rapaz Goiano eu quero mandar também um alô é para o sargento Nogueira e a Dona Wanda e a Dona Wanda e nosso amigo também Mauro Campana Mauro Campana rapaz Mauro Campana tá lá em Boston nos Estados Unidos Goiano eita seu Goiano coisa boa e a gente continuando gravando os vídeos aqui né de atualização dessa obra tão importante mil setecentos e vinte metros de extensão os trabalhos estão bem avançado iniciado em abril de dois mil e vinte é com previsão agora de inauguração para julho de dois mil e vinte e três e o trabalho não para né Goiano a gente fica feliz porque é o seguinte é o trabalho continua da mesma forma no mesmo ritmo né e Goiano e o vinte e um lá Goiano o vinte e cinco então estão trabalhando nele como é que tá lá então bora lá eita Goiano quer mandar uma ralô para alguém Goiano só um abraço para todo mundo aqui acompanha o pessoal que nos ajudou né que Deus abençoe a todos né olha aí estamos juntos é nós é nós e depois de nós é nós de novo pronto é Goiano o clima hoje tá bom né final de tarde final de semana olha aí Goiano é Goiano amanhã eu vou lá na Santa Cruz bora mais eu bora bora Goiano bora de voadeira não eita Goiano pois é Goiano amanhã você ainda vou lá na Santa Cruz se Deus quiser Goiano aqui na Vila Santa Cruz dá com os quilômetros é trinta e cinco trinta e oito a história de Santa Cruz ela tem quantos anos mesmo tem cento e poucos anos é verdade Goiano não sabe não né é né eita Goiano então vamos lá Goiano olha aqui ó o vinte e esse é o vinte e quatro né Goiano é o vinte e três ah é o vinte e três Goiano é o vinte e três aqui do lado do do Tocantins é Goiano tô com medo de nós demorar por aqui e começar a chover Goiano ó olha as nuvens que tá pesado lá do lado do Pará meu povo ó foi Goiano? Goiano acabei de chegar de Marabá fui eu fui esse dia eu dei uma rota grande Goiano trabalhando eita Goiano rapaz do céu tô com saudade do meu drone Goiano olha você ligado a você conectado em todo o Brasil Giripoca da Positiva diretamente das águas do Rio Araguaia na BR 153 divisa do Pará com o Tocantins a você ligado a você sempre nos acompanhando fortaleça o nosso canal não vamos parar nós vamos continuar com o nosso trabalho mostrando é viu as obras do nosso Brasil porque é o seguinte a ponte do Rio Araguaia é um sonho antigo e a obra tem que continuar a obra não pode parar e lembrando mais uma vez tem gente aí soltando fake news e dizendo que essa obra que estava parada que foi iniciada é no governo petista aí na Dilma Rousseff mentira de quem falou a maioria do povo brasileiro sabe que essa obra foi iniciada na gestão Bolsonaro e o trabalho não para o trabalho continua meu povo a não ser que eles parem agora no governo PT mas no governo Bolsonaro foi que é onde a obra já está chegando aí aos 90% de todo o trabalho concluído porque os pilares dos 43 só falta apenas é três pilares inclusive esse que está bem aqui na minha frente aqui ó que é o 25 esse pilar 25 já deu trabalho viu Goiano ai o pessoal me procura mas por que o 25 deu muito trabalho rapaz o 25 deu muito trabalho porque é o seguinte aqui deu muito fundo então como eles precisaram ir avançar os trabalhos no local dos outros locais eles deixaram o 25 por último mas o trabalho continua inclusive já fizeram a concretagem ali da quinta estaca aqui do 25 né Goiano Goiano dá um gira Goiano vamos até lá do outro lado pra nós finalizar lá e depois nós tem um cabo de as Goiano ah então vai por um tadinho Goiano então bora lá gira e poca da positiva Goiano goiano e chapéu de couro mandar um abraço nosso amigo Sérgio Fonseca lá em Pitanguim Minas Gerais nosso amigo lá é Santana ele que está lá em Arapiraca Alagoas um abraço a todos os meus conterranos em Alagoas ao pessoal em Sergipe olha aí como é que está bonito ó o clima é menino eu acho bom quando está começando a chover ó nossa amiga Lourdes a Lourdes Silva rapaz sempre nos acompanha aqui no nosso canal aos amigos ligados conectados a você deixando aí o seu like compartilha convida o amigo e venha junto conosco gira e poca da positiva eu goiano chapéu de couro olha aí ó aqui ó é o último pilar que está faltando dentro da água que é o 25 o 1 e o 2 é do lado do lado do Pará é na terra firme em São Geraldo do Araguaia é mais uma obra do governo federal mil setecentos e vinte e sete metros de extensão ligando o Pará o Tocantins iniciado em abril de dois mil e vinte e com a previsão para inaugurar em julho de dois mil e vinte e três vamos lá até do outro lado do rio meu povo compartilha aí vamos em busca dos cinquenta mil seguidores para nós ir levar o goiano em São Paulo para ele realizar o sonho dele viu que é ir na Basílica de Nossa Senhora Aparecida São Paulo um abraço pessoal em Xambioá no Tocantins ligado com a gente olha que maravilha eita mas é bom gravar quando não está fazendo sol goiano eita meu povo aqui é o Papai Bolsonaro meu filho tem muitos que criticam o Papai Bolsonaro que irão sentir falta irão sentir falta do Papai Bolsonaro viu quer ver vocês aguardem para ver não vai demorar muito não vão estar sentindo saudade do Papai Bolsonaro parabenizar aí a todos os paulistas aí que votaram em massa né no ex-ministro e agora governador de São Paulo Tacis de Freitas ele que assinou a ordem de serviço dessa obra lá em 2020 alô governador Tacis aquele abraço do Giro e Poca da Positiva e do Goiânia no Chapéu de Couro o senhor tem toda a nossa admiração mandar um abraço pessoal ligado com a gente no canal Joel Silva canal BR319 lá no Amazonas canal Tubal do Vale na Bahia com o nosso amigo Tubal do Vale canal Raio X do Sertão do amigo João Alfredo no Pernambuco canal Brasil Sim do nosso amigo Erisvaldo lá em Monsenhor Hipólito no Piauí um abraço pessoal ligado com a gente também no canal Márcio Ribeiro Vlog em São José dos Campos São Paulo é nós passando agora por baixo da ponte do Rio Araguaia um sonho de mais de 50 anos que está se tornando realidade o trabalho não para o trabalho continua ponte do Rio Araguaia para ir dar um ecão aqui goendo ó é menino que maravilha Deus é maravilhoso obrigado papai Bolsonaro o senhor está deixando o seu legado que Deus abençoe o senhor e toda a sua família vamos que vamos amo amo